Estande da MC Grão Informática aqui na Fena Soft, parabéns, Marquinhos, ou no ano consecutivo já. No ano consecutivo na feira, você pode aproveitar as ofertas aqui em nosso estande ou nas nossas lojas, vão garantir até o próximo sábado essas ofertas, ok? Pente um 4. Pente um 4, com multimídia, faxmoling, monitor em 15 polegadas, por apenas R$ 1.649,00, ou 25 parcelas de R$ 100,00 por mês, um Pente um 4. E vamos lá, bairros? Tato a Pé, Santana, Vila Prudente, endereço Tato a Pé, Rua Vargem Grande, 14, telefone 61909500, do ladinho do metrô Carrão. MC Grão Informática. Vem os caras.